Não há outra forma de aderir ao programa Futurice que não seja pela contratação de uma organização social que faça um processo de cogestão com a atual gestão das universidades. E os limites entre a organização social e a atual gestão não estão absolutamente claros. O que você percebe pela leitura do projeto de lei é que a inserção é bastante grande. Então essa organização social, pelo que está no projeto de lei, ela teria inserção sobre a definição de política de pessoal, planos acadêmicos, pesquisa, desenvolvimento, direcionamento, gestão de patrimônio. Então dá a entender que há uma profundidade grande de inserção dessa organização social no processo de gestão. E isso é entendido então como um grave ataque à autonomia universitária, no momento que você tem um outro ente de natureza privada dividindo o processo de gestão e incidindo sobre temas tão relevantes como esse. Então é muito importante nesse momento que, para além do que tem sido colocado nas propagandas, se faça a leitura disso, se compreenda os riscos que estão associados a isso. E a mesma coisa vale para o mecanismo de fomento. O mecanismo de fomento também é apresentado em linhas gerais, sem grandes detalhamentos, sem que os estudos detalhados que chegaram a esse mecanismo de fomento levaram, esses estudos não foram apresentados. Que é a lógica de que esse recurso próprio captado pela universidade e também o patrimônio da universidade fosse cedido então para essa organização social e aí lançado em fundos de investimento. Então isso, os riscos que estão associados a esse processo e a lógica desses fundos de investimento, elas não estão claras e elas nos preocupam, porque são, como se diz, institutos do direito privado, que são orientados para o resultado econômico. O fundo de investimento precisa dar resultado econômico. Então se isso vai direcionar a política acadêmica, é algo que a gente tem de extrema preocupação. Esses dois pontos, do fomento e da organização social, são muito poucos tratados nas propagandas e nas apresentações públicas, mas são a essência do programa. Acho que é importante dizer, porque nos questionam, o que pode melhorar neste programa? É muito difícil buscar um aspecto a melhorar, porque o programa realmente muda este modelo de universidade que nós temos, ele tira toda a autonomia de gestão pública, ele tira o caráter público da universidade, o caráter público, gratuito, com tudo que é preconizado pela própria Constituição, e dá a essas organizações sociais um poder de gestão. Então é difícil de melhorar um programa que muda o conceito do que se entende de uma universidade, que é um bem, é um patrimônio social, construído ao longo da história, é uma instituição que é milenar, a universidade, e que tem um objetivo social muito grande, do ensino, da pesquisa, da extensão, a própria responsabilidade do Estado em financiar a educação brasileira, o ensino superior. A universidade que nós vivemos, ela não é um modelo falido, ela é um modelo exitoso, porque nós temos, ao longo dos tempos, nós temos promovido condições de formação qualificada para os nossos estudantes, nós temos produzido um número de pesquisa muito importante, no contexto brasileiro, no contexto internacional, tem feito um trabalho de extensão, as universidades contribuem para o desenvolvimento local e regional, então, as universidades, elas estão inseridas, elas carregam a sua identidade, e quando a gente olha um projeto dessa natureza, ainda que ele venha com a ideia de melhorar, ele não consegue conversar com esse modelo que está aí, entendendo que esse modelo está falido, ele não é, a universidade brasileira, ele não está dentro do modelo falido. E aí 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 E aí